Notícia, a polícia descobriu que o incêndio que aconteceu domingo em Poço Verde foi criminoso. Um homem inconformado com o fim do relacionamento tocou fogo na casa da ex-mulher. É informação ao vivo para a repórter Selma Souza. Boa noite Selma. Oi Mariana, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Então isso mesmo, a polícia acabou elucidando esse crime que aconteceu no domingo no município de Poço Verde. A companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar de Poço Verde e o Corpo de Bombeiros foram acionados para essa ocorrência no centro do município. Chegando lá o Corpo de Bombeiros realizou todo o trabalho, conteve essas chamas e a partir daí então começou essas investigações. A delegacia de Poço Verde começou essa diligência para tentar de fato elucidar esse crime, já que havia muitos indícios que essa prática, esse incêndio poderia ser criminoso. O que a polícia chegou? Começaram essas investigações, foi descoberto que esse incêndio havia sido sim provocado de forma proposital e tudo estava planejado. Esse homem veio do município baiano de Paripiranga somente para Poço Verde para realizar esse incêndio único e exclusivamente. Após realizar esse incêndio, supostamente ele havia voltado para a sua cidade natal. Ele acabou realizando esse incêndio porque ele estava inconformado com o fim desse relacionamento. A gente tem inclusive um depoimento do delegado responsável que traz mais detalhes sobre essa operação. Vamos acompanhar. Enfim, a polícia chegou então a esse autor do crime que já foi identificado e a polícia pede a participação da população na localização deste homem. Lembrando que toda denúncia é anônima, você que conhece esse suspeito pode então estar entrando em contato com a polícia através do número 181. Agora sim, vamos acompanhar esse depoimento do delegado responsável que é o doutor Cláudio Feitosa. No último domingo 29, a polícia militar na cidade de Poço Verde foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio. O capitão William, comandante da 2ª CIA do 11º Batalhão, foi até o local com as equipes. Houve a suspeita por ele de um incêndio ter sido provocado, ou seja, incêndio criminoso. De imediato, entrou em contato com o corpo de bombeiro para conter as chamas. A população também ajudou. O corpo de bombeiro será o responsável para emitir o laudo. Como também entrou em contato com os policiais seguidos da delegacia de Poço Verde, que de imediato foi iniciada as investigações e no dia seguinte foi verificado que o crime ocorreu no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, uma vez que ele, inconformado com a separação, viu uma postagem da ex-companheira numa rede social e, em um lado, saiu da cidade de Paripiranga até a cidade de Poço Verde com a intenção de até a fogo na residência da vítima. Já ouvimos a vítima, algumas testemunhas. Já foi protocolado medida protetiva de urgência, a essa altura já deferida, e as investigações seguem. Faço um alerta que na cidade de Poço Verde, em menos de 30 dias, deixar o segundo incêndio criminoso relacionado à violência doméstica familiar contra a mulher. O primeiro autor está preso preventivamente e o segundo será iniciado em breve, uma vez que há elementos informativos suficientes para o iniciamento. Destaco a interação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar e qualquer informação pode ser passada pelo Disque Denúncia, pelo 181, o sigilo absoluto. Pois é, a gente ouviu aí o segundo incêndio praticado de forma propostal no município. Em pouquíssimo tempo, essa mulher fica aí com esse trauma absurdo, com esse prejuízo. E tanto nessa residência, esse homem não pode ficar em punho. Então, só reforçando, você que tem alguma pista do autor desse incêndio, pode entrar em contato com a polícia, colaborar com esse trabalho. Através do Disque Denúncia, o número 181, o sigilo é completamente garantido. Mariana. Selma, qual o recado que você deixa aqui para Leonardo Dias, no último dia dele aqui no Sistema Atalaia de Comunicação? Ah, nós vamos sentir muita saudade de Leonardo, um profissional extremamente dedicado, um profissional, como você destacou, que não tem tempo ruim para ele, uma energia lá em cima. E não é fácil, né, como a gente sabe diariamente, estar trazendo esse tipo de conteúdo, né, de conteúdo policial traz uma carga muito pesada, mas Leonardo, ele vê tudo com leveza e, claro, a gente vai sentir muita falta. Ficamos felizes, né, porque ele agora almeja voos, né, de fato, onde ele queria estar. Então, a gente fica muito feliz, porque ele vai trilhando aí essa carreira que tem um grande potencial pela frente. Obrigada, Selma!